Olá, chefes de Estado e de governo do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reuniram em Fortaleza na sexta cúpula do BRICS. O encontro que é realizado anualmente é um espaço de diálogo e discussão de propostas em diversas áreas. Em 2014, o tema é BRICS, crescimento inclusivo, como soluções sustentáveis. Foi analisada a criação de um banco de desenvolvimento destinado a financiar projetos de infraestrutura e de sustentabilidade e de um fundo de reserva para ajudar países emergentes em caso de dificuldades. Acompanhe agora a reapresentação dos discursos dos líderes dos cinco países durante a primeira sessão plenária da cúpula do BRICS. Senhores chefes de Estado e de governo, senhores integrantes das delegações, senhores empresários, como disse na abertura de nossos trabalhos, o governo brasileiro se sente honrado em poder sediar esta sexta cúpula dos BRICS e receber esses grandes líderes mundiais aqui em Fortaleza. A dimensão histórica de nossa reunião poderá ser comprovada, desde já, pela importância dos acordos que assinamos. O BRICS ganha densidade política e afirma seu papel no cenário internacional. Hoje, criamos o Banco dos BRICS e estabelecemos o Acordo Contingente de Reservas. importantes passos para o aperfeiçoamento da arquitetura financeira global. Aprovamos também a Declaração de Fortaleza, na qual expressamos nossa visão comum sobre temas internacionais relevantes. Adotamos o Plano de Ação de Fortaleza, que guiará a cooperação entre nossos países até 2015. Realizamos, finalmente, o Fórum Empresarial do BRICS, que reuniu empresários interessados em aumentar ainda mais os negócios entre nossas economias. Essas iniciativas mostram que nossos países, apesar de sua diversidade geográfica, étnica, cultural e linguística, estão decididos a construir uma parceria sólida e produtiva, com consequências altamente positivas para o sistema internacional. Senhoras e senhores, enfrentamos hoje enormes desafios no plano global. A situação econômico-financeira internacional mostra ainda uma modesta recuperação, mas as condições sociais revelam que parte da humanidade está mergulhada em uma recessão que, na sua esteira, provoca o desemprego e agrava as dificuldades e as desigualdades sociais. Vivemos, também, tempos de grandes oportunidades, com o acelerado avanço de novas tecnologias e as possibilidades abertas pela reorganização do sistema internacional em termos mais democráticos e equitativos. Em uma tal conjuntura, nossos países têm a obrigação de se manifestar, de se fazer escutar, de atuar. Em suas intervenções nesta manhã, os líderes aqui presentes ressaltaram a grande oportunidade que reside na parceria BRICS. Para avançar na direção de uma economia do conhecimento, foi dito que será necessário fortalecer a cooperação em matéria de educação, de ciência, tecnologia e inovação. Na mesma linha, foi enfatizada a necessidade de realizar uma articulação horizontal nos países BRICS. Ela deve se dar centralmente nas políticas públicas, especialmente na saúde, na agricultura, indústria, cultura e turismo. Chamou-se atenção igualmente para a importância da conectividade aérea e marítima entre nossos países. Finalmente, destacou-se a necessidade de um enfrentamento conjunto do crime organizado internacional, especialmente o narcotráfico e o terrorismo. Por suas dimensões, por sua população, pelo peso de suas economias e pela influência que exercem em suas regiões e crescentemente no mundo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul não podem ficar alheios às grandes questões internacionais. Estamos não apenas entre as maiores economias do mundo, mas também entre as que mais cresceram nos últimos anos. Os BRICS são essenciais para a prosperidade do planeta. Somos responsáveis pela mitigação dos efeitos da crise financeira global e pelo sustentado crescimento da economia mundial desde então. Em suas respectivas regiões, nossos países têm incentivado e atuado ativamente em mecanismos de integração econômica e governança regionais, como aqui na América Latina, a Unasul, o Mercosul, a CELAC, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a Comunidade de Estados Independentes e Associação de Nações do Sul Asiático, a ASEAN, que muito tem contribuído, entre outras entidades, para a formulação de estratégias comuns de coordenação política e desenvolvimento econômico. O crescimento recente dos países BRICS supera folgadamente o crescimento da economia mundial. Nossa atuação não é apenas uma manifestação do que somos hoje, ela representa, sobretudo, o que queremos ser no futuro próximo e no longo prazo. Nosso ativismo não deve ser confundido, no entanto, com o exercício de poder hegemônico ou o desejo de dominação. Tampouco deve ser visto como uma opção estratégica, contrária ao interesse de outros países. A força do nosso projeto é o seu potencial positivo de transformação do sistema internacional, que queremos sempre mais justo e igualitário. prezados líderes, durante a reunião de hoje, demos corpo e substância a essas aspirações. Tivemos a ocasião de analisar importantes temas da agenda política, econômica e financeira internacional. No plano político, discutimos a multiplicação de conflitos regionais, especialmente no Oriente Médio. Tratamos dos enfrentamentos na Síria, no Iraque e nas relações entre Israel e Palestina. Discutimos igualmente a situação na Ucrânia. Lamentamos a falta de avanços concretos na maioria dessas situações e coincidimos em que, em todas elas, soluções de longo prazo passam necessariamente pela via do diálogo que dependem do engajamento e do empenho de todas as partes envolvidas. Concordamos em que é essencial, nesses e em outros casos, o envolvimento construtivo e coeso da comunidade internacional, evitando-se ações unilaterais que atendem a conveniências de países específicos, mas comprometem soluções negociadas e de interesse da grande maioria. Examinamos o processo de lenta recuperação dos países mais ricos. Registramos a modesta recuperação e esperamos que esse crescimento ainda modesto se traduza em mitigação do desemprego e da perda de direitos sociais. Coincidimos em que, apesar de uma diminuição no ritmo de seu crescimento, os países emergentes, especialmente os BRICS, continuam a ser a força motriz da expansão global e devem continuar a ser em um futuro previsível. Consideramos, nesse cenário, as contribuições que os países do BRICS podem oferecer ao mundo em matéria econômica e financeira, como são o novo Banco de Desenvolvimento e o arranjo contingente de reservas. O banco representa uma alternativa para as necessidades de financiamento de infraestrutura nos países em desenvolvimento, compreendendo e compensando a insuficiência de crédito das principais instituições financeiras internacionais. Aproveito para informar que o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS deve ter um capital inicial autorizado de 100 bilhões, um capital subscrito inicial de 50 bilhões e igualmente distribuído entre os seus membros fundadores, os cinco países BRICS. A primeira direção do borde de governadores será da Rússia. A primeira direção do borde de diretores será do Brasil. O primeiro presidente do banco será da Índia. O primeiro escritório regional será na África do Sul. e a sede do banco será localizada em Xangai. Já o arranjo contingente de reservas atesta a maturidade da cooperação entre nossos países ao estabelecer um fundo de 100 bilhões de dólares que apoiará as economias do BRICS em caso de pressões nos balanços de pagamento. Com esse acordo, contribuiremos também para o fortalecimento da estabilidade financeira global ao complementar os mecanismos financeiros existentes. Na reunião de hoje, reiteramos o compromisso dos BRICS com o multilateralismo transparente, democrático e eficaz, que aponta para o mundo multipolar. Constatamos, no entanto, que as principais instituições de governança econômica e políticas mundiais têm perdido representatividade e eficácia ao não se adequarem às realidades políticas e econômicas do mundo de hoje. O Conselho de Segurança da ONU encontra crescentes dificuldades para oferecer respostas eficazes aos desafios que se apresentam, sendo vítima de alguma erosão de sua legitimidade e irrelevância. Todos os líderes coincidiram chamando a atenção para a necessidade de uma urgente reforma nessa respeitável e indispensável instituição. Rever sua distribuição de poder de voto, de maneira a refletir o peso inquestionável dos países emergentes na economia mundial. Finalmente, nosso encontro deu-nos a oportunidade de constatar o compromisso do setor empresarial em responder ao mandato que lhe foi atribuído por intermédio do Conselho Empresarial dos BRICS e que se materializou em um conjunto de importantes recomendações e propostas contidas no relatório que nos foi entregue hoje. Entre essas propostas quero destacar um portal de negócios do BRICS, a negociação de acordos para a facilitação de vistos, um projeto de harmonização de certificações técnicas e de redução de barreiras ao comércio. Ganha importância também a articulação entre os bancos de desenvolvimento de cada país e das agências de crédito dos nossos países. Senhores chefes de Estado e de governo, a escolha do tema crescimento no mundo sustentável apresenta para nós um desafio que emerge também da Conferência Rio Mais 20. Nós consideramos que é necessário incluir, é necessário crescer, é necessário conservar e proteger. Por isso, no plano internacional, a discussão sobre crescimento inclusive sustentável passa pelas negociações da Agenda de Desenvolvimento pós-2015. O Brasil, como eu disse, trabalhou arduamente na Conferência Rio Mais 20, contou com o apoio dos BRICS para a criação dos ODS, objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS que apresentam grande oportunidade para entregar em uma agenda global de grande visibilidade os esforços para a erradicação da pobreza e promoção do desenvolvimento sustentável no mundo. A experiência nacional do BRICS nos capacita a participar com autoridade e conhecimento dessa discussão. Outro aspecto importante é a mensuração dos resultados das nossas políticas públicas, das nossas políticas que contemplam a prosperidade de nossas economias e de nossos povos. Precisamos de melhores instrumentos para avaliar o impacto dessas políticas, assim como para avaliar o nosso crescimento econômico. Nessa cúpula, propusemos a criação de uma plataforma conjunta do BRICS para o desenvolvimento de metodologias para indicadores sociais que levem em conta a característica dos países em desenvolvimento não captadas por outros indicadores. Minhas amigas e meus amigos, não há dúvida de que, com os avanços que observamos em matéria de prosperidade, equidade e sustentabilidade, estamos crescendo de modo verdadeiramente inclusivo. Doravante caberá ao Brasil, como presidente de turno do BRICS, conduzir a implementação do Plano de Ação de Fortaleza, com atividades a serem executadas em várias áreas de cooperação entre nossos cinco países, mas também em coordenação com outras nações, especialmente nas nossas regiões. Por essa razão, teremos amanhã nossa primeira reunião entre os BRICS e os países da América do Sul. Será a ocasião para iniciarmos um diálogo produtivo com nações, com as quais compartilhamos interesses e aspirações. Temos, é verdade, diante de nós um desafio à altura das expectativas de nossas sociedades. Afinal, é nossa obrigação e responsabilidade buscar resultados que tenham um impacto real na vida de nossos povos. Nosso trabalho está apenas começando. Agradeço a presença de todos os líderes dos BRICS e passo a palavra ao presidente Vladimir Putin. O banco do BRICS vai ser uma agência das mais grandes agências financeiras existentes do mundo. Se o fundo da instituição será de 100 bilhões de dólares e os fundos que estão por ser criados vão ser da mesma quantidade. E será um meio muito poderoso para prevenir novas dificuldades econômicas. E também o banco vai assentar as bases para grandes mudanças macroeconômicas. Estou certo de que uma cooperação mais estreita entre os países do BRICS nos vai permitir realizar planos conjuntos muito grandiosos. Também nos últimos tempos começou a trabalhar muito ativamente o Conselho Empresarial do BRICS e fomos os iniciadores do mesmo. Também estamos desenvolvendo vários projetos de caráter internacional visando fazer mais favorável o ambiente financeiro. e também a chamada aliança bolseira, que assegura o funcionamento de mais de 7 mil companhias com capitalização total de mais de 8 trilhões de dólares. Também temos um amplo programa de eventos, desde as semelhas do BRICS, como os foros empresariais, especialistas em matéria de finanças, da saúde e outras áreas. Também iniciamos em Durban a iniciativa do Sr. Zuma, Presidente da República da África do Sul, conjuntamente com os líderes da União Africana, a cooperação com os países da África e amanhã começamos nossos contatos com vários países da América Latina. E estou certo de que todas estas medidas fazem crescer o prestígio internacional da nossa Associação. Isto nos vai permitir materializar todas as vantagens que decorrem da dimensão dos nossos projetos conjuntos. A Rússia, a Índia, o Brasil, a China e a África do Sul, juntamente, constituem 11% dos investimentos acumulados e quase 20% do comércio mundial. E também continua crescendo o comércio entre os próprios membros do BRICS. A parte russa preparou um projeto de estratégia de cooperação internacional com a participação do BRICS. Estamos propondo para discussão e consideramos necessário que fosse fundado um grupo de trabalho permanente para seguir trabalhando nestes problemas. E também devo mencionar outro instrumentos preparados para a Rússia, ou seja, o mapa de ruta que visa vários projetos, desde as altas tecnologias até a área humanitária. Em particular, propomos que seja fundada uma associação energética do BRICS e poderíamos também criar um banco internacional de combustível. Isto também poderia consolidar a nossa segurança em matéria de combustíveis. E também estamos elaborando instrumentos que vão regular o comércio de distintos combustíveis. E também estamos desenvolvendo o sistema GLONASS de navegação baseado no sistema satelital, que pode utilizar-se em várias áreas, em particular na agricultura, que permitirá incrementar substancialmente as colheitas. Esperamos resultados parecidos em outras áreas. E também vamos cooperar a mercados das matérias-primas, porque nos corresponde 36% das reservas mundiais de matérias-primas. E como uma nova área, consideramos necessário desenvolver a cooperação na indústria mineira e transformação dos minerais, ajudando uns aos outros a preparar especialistas para trabalhar nessas áreas. E também vamos seguir ampliando os contatos humanitários, formando associações juvenis, parlamentares e também associações culturais. Depois de ser o Brasil a presidente do BRICS, vai ser a Rússia e nós vamos tomar em consideração toda a experiência acumulada e também trataremos de enriquecer o nosso trabalho conjunto com novas ideias práticas. E vamos fazer tudo o necessário para ampliar a presença do BRICS na solução dos problemas mundiais. Os convido a todos os senhores para a próxima cimeira do BRICS, que vai se celebrar no mês de julho do próximo ano na cidade russa de Ufa. Muito obrigado a todos. Fará uso da palavra agora o excelentíssimo senhor primeiro-ministro da República da Índia, Narendra Modi. Eu tenho muito prazer de estar no Brasil. Eu agradeço a presidenta Dilma Rousseff, agradeço ao governo do Brasil, ao povo maravilhoso do Brasil por sua hospitalidade. Essa é a minha primeira reunião, da qual participo do BRICS. Mas eu posso afirmar que foi uma experiência absolutamente fantástica. Ganhei muito das reflexões e das visões por parte dos líderes mundiais que aqui estão reunidos. Eu também tive o privilégio de ver, participar de várias conversas com cada um dos diferentes líderes. E eu fico na expectativa para que tudo isso possa evoluir, no sentido de ultrapassar as nossas fronteiras. Nos dias que virão, Suas Excelências, o BRICS entra no seu segundo ciclo, que encerra hoje. Essa cúpula acontece numa junção crucial. O mundo está enfrentando um alto nível de turbulências econômicas e políticas. O conflito e a instabilidade estão crescendo em muitas regiões importantes. Daí, os desafios, as dificuldades de lutar contra as questões da pobreza e fazer com que o crescimento seja mais inclusivo e que possa evoluir. Porém, isso levando a um desenvolvimento não só social, como também moral. O estudo das questões ligadas ao clima, a paz, as necessidades globais, isso tudo libera avenidas ou caminhos de cooperação e colaboração. Eu acredito que o BRICS pode responder a todas essas perguntas. Eu digo isso por conta da peculiaridade do BRICS como uma instituição internacional. Pela primeira vez, ela reúne um grupo de nações com base nos parâmetros dos seus potenciais para o futuro, ao contrário de analisar a prosperidade existente ou compartilhamento das nossas identidades. A ideia essencial do BRICS é que esse grupo olhe para a frente. O BRICS, daí, ao fazê-lo, pode criar novas perspectivas e propor novos mecanismos para as instituições internacionais existentes. Portanto, nós precisamos garantir que o desenvolvimento futuro das nossas parcerias e o desenvolvimento futuro das nossas instituições fiquem atrelados a essa ideia original desse grupo. O BRICS deve proporcionar caminhos unidos e claros no sentido de moldar um equilíbrio pacífico para a promoção de um mundo estável. Devemos intensificar a nossa cooperação, incorporando os desafios globais, ao combatê-los como o terrorismo, como a segurança cibernética e como, por exemplo, a mudança climática. O BRICS deve também desempenhar um papel proativo na promoção do discurso global em torno do crescimento e desenvolvimento. Isso inclui moldar a agenda de desenvolvimento do pós-2015 para que ele mantenha o seu foco central no combate à pobreza. Devemos buscar também reformas urgentes de diferentes instituições em torno da governança, como o Conselho de Segurança da ONU e outras instituições financeiras internacionais. Nós devemos ajudar a mudar o regime, o conceito da OMC e abrir um regime de comércio aberto fundamental para um forte equilíbrio e para um crescimento econômico sustentável. Isso deve abordar também as aspirações de desenvolvimento do mundo em desenvolvimento. Deve também inserir as necessidades especiais dos grandes, especialmente em áreas como... dos países do BRICS, como, por exemplo, segurança alimentar. Suas excelências, o BRICS tem tido uma influência horizontal significativa no sentido de propulsionar o mundo para nos perceber. Porque o nosso bem mais importante reside em fazer com que os nossos esforços sejam verticais. É por isso que eu conversei sobre, eu falei, sobre a descentralização desse fórum poderoso na área das deliberações que ele realiza. Nós devemos proativamente avançar, não nos tornarmos uma instituição do ponto de vista cúpulo-cêntrica, mas, na verdade, mudar para nos envolver entre as nossas nações, os nossos estados, as nossas cidades e as entidades em nível local. O BRICS deve ter um impacto que deve ser motivado pelas pessoas e para esse contato entre elas, pessoa com pessoa. A nossa juventude, em particular, deve adotar um papel de liderança nesse processo. O BRICS deve explorar também o desenvolvimento de mecanismos de inovação para o envolvimento da juventude. E também possíveis iniciativas que podem se concentrar em promover as inovações pelo estabelecimento, pela criação de um fórum de jovens cientistas ligados ao BRICS. E uma outra possibilidade poderia ser a criação de escolas de línguas entre os países do BRICS, oferecendo treinamento linguístico em cada um dos nossos idiomas. Poderíamos também pensar na criação de cursos maciços, muitos cursos oferecidos online, para oferecer a educação de qualidade e tornar essa educação acessível a todos. Poderíamos também explorar a criação, por exemplo, de uma universidade BRICS. Isso ligaria os diferentes campiços em cada um dos nossos países, do ponto de vista virtual, como também através do intercâmbio de alunos, de corpos docentes, através de colaborações. Suas excelências, eu estou convencido que cada um de nós pode ter mais sucesso se nós trabalharmos juntos, se trabalharmos mais proximamente uns dos outros. Devemos aproveitar cada uma dessas fortalezas, cada um desses pontos fortes, em termos de conhecimento, habilidades e recursos. Devemos desenvolver mecanismos para compartilhar as nossas experiências, inovações e tecnologia. Vários caminhos podem ser explorados, como, por exemplo, o compartilhamento das nossas experiências na área do desenvolvimento de tecnologias limpas e evoluídas, aproveitando essas tecnologias, como, por exemplo, a comunicação via satélite, para oferecer saúde e educação de qualidade e torná-las mais acessíveis a todos. O desenvolvimento de um arcabouço para promover as regiões entre os diferentes grandes países. Está bem. Fazer, desenvolver experiências na área de gestão e colaboração, e, por exemplo, competições em nível dos esportes. As excelências, as forças econômicas, estão se tornando cada vez mais importantes nas relações em nível global. Por exemplo, tecnologia, turismo, tradição, talento e outros artistas. Todos esses elementos têm o poder de redefinir os paradigmas existentes. Cada um de nós, do BRICS, traz uma única mescla de experiências e de recursos também. Nós representamos quatro continentes. Cada um de nós passou ou tem vantagens comparativas e pontos fortes complementares entre nós. O BRICS deve desenvolver mecanismos para aproveitar e também para aprofundar os nossos valores, os nossos objetivos, as nossas coisas boas em nível individual, em nível conjunto. Excelentes trabalhos já têm sido realizados nesse domínio. O novo banco de desenvolvimento que foi proposto há dois anos foi traduzido em algo que se tornou realidade. Aqui em Fortaleza. É um ponto forte que vai beneficiar as nações ligadas ao BRICS. Porém, esse banco dará apoio a outras nações em vias de desenvolvimento. Ele estará enraizado nas esperanças também dos diferentes países em vias de desenvolvimento. O BRICS propõe arranjos e esses são elementos ou instrumentos que podem ser utilizados para salvaguardar a estabilidade econômica. Essa é uma importante iniciativa em tempos de mercados altamente voláteis do ponto de vista financeiro. O Memorando de Entendimento e Cooperação entre as Agências de Garantia de Exportação e também os Acordos de Cooperação e Inovação, tudo isso são outras partes que poderão nos levar a uma maior cooperação entre os diferentes países. Eu acredito que hoje nós alcançamos um nível no qual nós devemos ter mais ambição. Nós devemos nos concentrar em outros mecanismos mais tangíveis e em resultados mais tangíveis, fazendo com que o BRICS seja uma plataforma de impacto. Suas excelências, nós temos uma oportunidade aqui de conceber o futuro não apenas dos nossos países, mas também do mundo como um todo. Vindo eu de uma terra em que a ideia foi proposta de o mundo inteiro ser uma família, continua enraizada profundamente nos nossos corações. Eu considero todo esse esforço como uma enorme responsabilidade. Os nossos passos devem reforçar as esperanças, as aspirações e a confiança do mundo em vias de desenvolvimento. E, novamente, agradeço à Presidenta Dilma Rousseff e ao povo maravilhoso do Brasil por sediar esta reunião de cúmulo. Obrigado. Fará uso da palavra agora o Excelentíssimo Senhor Presidente da República Popular da China, Xi Jinping. Olha, eu tenho muito prazer em estar com vocês aqui nesta bela cidade litorânea de Fortaleza. Eu gostaria de começar agradecendo a Presidenta Dilma Rousseff e ao governo brasileiro pela estrutura que foi montada para a reunião de hoje. Eu gostaria também de estender os meus cumprimentos aos membros que participam da reunião de cúmulo e parabenizar o Brasil por ter sediado a Copa do Mundo da FIFA 2014, que teve tanto sucesso no seu empreendimento. E eu acho que Fortaleza teve um lugar importante na minha vida há 18 anos. Eu aqui assinei um memorando de entendimento com o Estado Irmão, não é? A nossa província de Jane e também o Estado do Ceará, são Estados Irmãos. E ali nós começamos relações extremamente amistosas entre as nossas duas províncias. Então, eu me sinto particularmente feliz de estar de volta a este Estado do Ceará. Uma vez que a primeira reunião do BRICS, há cinco anos, esses países todos falaram através de uma só voz e fizeram contribuições importantes para questões internacionais. Nós estamos comprometidos em promover o crescimento internacional, também a governança econômica, e também voltados para a promoção da democracia em termos das relações internacionais. Daí, nós passamos a ser esse ator importante nas relações internacionais e tendo contribuído para a construção do sistema a nível internacional. Há cinco anos, a nossa cooperação floresceu em diferentes áreas, incluindo as áreas da economia, finanças, comércio, sociedade, cultura, intercâmbio de pessoas, ciências e tecnologia. Trazendo benefícios intangíveis aos nossos povos e fazendo com que a nossa cooperação estivesse em um patamar muito maior. Como essa experiência de cinco anos mostra, nos nossos cinco países, temos realizado um esforço conjunto, compartilhando compromissos e aspirações comuns. E nada disso foi impedido por montanhas ou mares entre nós. A cooperação através do BRICS é um processo histórico permanente. Nós precisamos aproveitar as experiências anteriores e buscar novos agrupamentos do ponto de vista de cooperação, que eu acredito seria no sentido de promover uma parceria mais sólida e mais próxima entre nós. Na verdade, isso invoca o espírito da cooperação e de parceria, algo que é único no nosso país. Nós precisamos manter o espírito da abertura para fazer pleno uso dos nossos respectivos pontos fortes comparativos, inclusive a cooperação econômica, no sentido de promover um mercado global mais amplo e promover e melhorar a cadeia de valor e trabalhar voltados para uma melhor economia em nível mundial. Nós precisamos incorporar o espírito da inclusão, no sentido de promover a inclusão entre diferentes sistemas sociais, aprendizagem entre diferentes culturas e com diferentes civilizações, e o benefício mútuo entre diferentes modelos de desenvolvimento, trabalhando em função da democracia em termos das relações internacionais. Precisamos manter o espírito da cooperação para servir não apenas a nós mesmos, mas também para tentar acomodar as preocupações de cada um dos países, através de uma cooperação mais profunda e contribuindo de forma conjunta para o crescimento de todas as economias, proporcionando a força propulsora para melhorar a governança global. Precisamos manter o espírito da evolução e que ambas as partes ganham o win-win para acomodar os interesses dos outros países, enquanto nós perseguimos os nossos próprios interesses nacionais, trazendo benefícios para o nosso país e para o mundo como um todo, explorando também esse aspecto da cooperação win-win e interação entre os outros países principais. E, para ser mais específico, vamos fazer esforços nas seguintes áreas. Primeiro, vamos continuar comprometidos em relação ao crescimento econômico sustentável. Os países do BRICS, eles recentemente passaram por uma desaceneração econômica, que é atribuível, naturalmente, a fatores ou atores externos e também a um resultado natural da reestruturação econômica dos países individualmente. O que nós precisamos fazer agora é inserir reformas econômicas necessárias, aumentando as forças propulsoras do crescimento internas e manter um crescimento econômico estável também. Nós precisamos buscar o crescimento inclusivo, dar apoio também a políticas macroeconômicas, como políticas sociais, construir uma rede de segurança sólida e promover uma mudança do crescimento quantitativo para um crescimento qualitativo. Nós precisamos alcançar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e produção ambiental e expandir o espaço para o desenvolvimento econômico também. Segundo, vamos propor um método para realizar a cooperação econômica. Os países do BRICS têm recursos diversificados e estruturas industriais que têm muito a oferecer uns aos outros, oferindo o resultado dessa forte cooperação uns dos outros. Nós precisamos estabelecer também uma parceria econômica mais próxima, explorar o mercado mais integrado nas áreas de comércio, investimento também, promovendo o interfluxo de informações em múltiplos níveis em diferentes áreas, voltadas, por exemplo, a promover a conexão em termos de terra, mar e área, para promover o desenvolvimento e desenvolver também a interação entre as pessoas e entre as culturas. Através de um esforço articulado de todas as diferentes partes, nós conseguimos alcançar o consenso no estabelecimento, na criação do Banco do Desenvolvimento do BRICS hoje. Esse é o desfecho de implicações significativas e de amplo alcance no processo de cooperação do BRICS. E, portanto, esse desejo político dos países do BRICS para o desenvolvimento comum, isso não somente ajudará a aumentar o nível da voz dos países do BRICS em termos de assuntos internacionais e financeiros, mas, e mais importante que tudo, trazer benefícios para as pessoas dos países do BRICS e de outros países em vias de desenvolvimento. Eu quero agradecer, portanto, a todos e a cada um pelo apoio e garantindo que a sede do banco, a primeira sede do banco, manterá a cooperação com outras partes e fazer as preparações para fazer com que nós possamos lançar esse banco e mantê-lo em bom funcionamento. Portanto, nós deveríamos fazer uma evolução importante, trabalhando para a operação o mais precoce possível em relação aos arranjos de reservas contingentes e fazer melhor uso com relação aos diferentes conselhos, conselho empresarial, etc., no sentido de promover melhores resultados na nossa cooperação e para trazer benefícios intensivos para as pessoas dos nossos países. Terceiro, vamos continuar comprometidos para a criação de um ambiente favorável de desenvolvimento externo também. As economias globais estão saindo da sua curva negativa do que levará ao desenvolvimento maior dos países do BRICS. Porém, a economia mundial não emergiu totalmente ainda do impacto das crises financeiras internacionais. E a comunidade internacional espera que os países do BRICS continuem a desenvolver e demonstrar o momento. Nós precisamos fazer com que os países do BRICS possam compartilhar investimentos internacionais, o comércio global e ajudar a promover um crescimento econômico sustentável e equilibrado em nível mundial. Precisamos também trabalhar para a melhoria da governança econômica em nível global, para implementar um consenso econômico e também aumentar a representatividade e a voz dos países em desenvolvimento, garantindo que os países desfrutem de oportunidades iguais e também direitos em relação à cooperação internacional e que as regras sejam aplicadas de forma equitativa a todos os países. Precisamos também fortalecer a coordenação da política macroeconômica e internacional e promover o espírito, por exemplo, com as mudanças das políticas econômicas, através das mudanças das políticas econômicas, nos países ligados ao BRICS. Quarto, vamos também continuar comprometidos para aumentar o apelo moral dos países do BRICS. Como defensores da justiça, etc., os países do BRICS estão comprometidos em criar um mundo justo e que possa levar energias positivas para as relações internacionais. Nós precisamos ampliar essa energia positiva e oferecer propostas em torno dos assuntos internacionais e no sentido de afetar o mundo nesse sentido. É importante que nós adotemos uma participação ativa também na comemoração dos 70 anos da ONU, ou seja, nunca permitir que qualquer outra força mude o veredito sobre a história da evolução. Nós precisamos estabelecer parcerias globais e internacionais e melhorar também as vidas das pessoas que vivem em situação de pobreza. Da mesma forma como as pessoas dos países do BRICS trabalham em unísono com as pessoas dos outros países, o caminho da cooperação entre os países do BRICS e a cooperação sul-sul em termos de desenvolvimento, esse processo vai crescer ainda mais. Os meus amigos brasileiros me disseram e falaram uma vez sobre um best-seller chamado Brasil, Terra e Futuro, que visualiza um futuro mais brilhante para a humanidade. Espero que aquilo que esteja visualizado, antecipado naquele livro, que nos países do BRICS todos nós nos tornemos países para o futuro, que desfrutem de prosperidade, força, democracia e uma cultura avançada para que nós possamos criar um futuro ainda melhor de crescimento econômico mais diversificado e uma maior democracia em nível das relações internacionais. A China está aprofundando suas reformas de uma maneira muito abrangente, muito ampla. Nós estamos tentando trazer a baila, a alocação de recursos para alavancar o papel dos governos e construir um novo sistema de uma economia aberta. Em 2013, a China tornou-se o maior parceiro comercial de 128 países no mundo. A importação de bens alcançou em torno de 2 trilhões de dólares americanos. Agora, nossos investimentos financeiros em outros países ultrapassaram 19 bilhões de dólares. E quase 100 milhões de visitas foram feitas de turistas de fora que vieram visitar a China. Esses números continuam aumentando hoje, neste momento, o que gera maior demanda maiores oportunidades em termos de crescimento econômico mundial. Ao conduzir a diplomacia, a China observa os princípios, os valores da moralidade, da amizade e da justiça. Desenvolvendo suas relações com os principais países, a China defende os valores do não conflito, de não confronto, muito respeito e cooperação em que as partes ganham, buscando um desenvolvimento pacífico. particularmente, nós valorizamos a nossa cooperação com os países do BRICS e temos tornado uma prioridade na nossa agenda diplomática. Nós temos sido sempre bons amigos, bons irmãos e bons pais, inclusive, dos nossos países irmãos do BRICS. Eu estou convencido de que a China, um país que está ampliando o seu nível de inclusividade, tentando proporcionar mais igualdade e desenvolvimento sustentável, um país que defende a paz, o desenvolvimento e uma cooperação win-win nas relações internacionais e também é um país que adota uma postura ativa em cooperação com os outros países do BRICS, contribuindo ainda mais para a paz mundial e para o desenvolvimento comum. Obrigado. Agradeço a todos e a todas. Para uso da palavra agora, o excelentíssimo senhor presidente da República da África do Sul, Jacob Zuma. Nós, os líderes do BRICS, nos reunimos hoje num momento extraordinário e histórico. Nós vimos pela primeira vez desde a criação das instituições da era, das instituições pós-Bretton Woods, a criação de uma nova iniciativa financeira. Os acordos que foram assinados hoje marcam os nossos laços fortalecidos de cooperação nos domínios econômico e financeiro, que produzirão resultados tangíveis e impactos importantes nas vidas dos nossos povos, na medida em que nós continuarmos a abordar os diferentes desafios da desigualdade, da pobreza e do desemprego. Nós começamos a jornada da promoção de relações de cooperação estratégicas através do nosso embarque conjunto em torno de projetos tangíveis com elementos importantes que terão impacto positivo no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento. Eu não tenho dúvida de que o nosso continente também abrirá os seus braços a esse desenvolvimento, não é? Abraçando-os de forma intensa. entre os quatro principais acordos que foram assinados hoje, há o acordo para a criação do nosso banco, o novo banco de desenvolvimento. É um desses acordos. nós também concordamos que todos os membros do BRICS terão uma participação equalitária no seu lançamento. Além disso, o nosso memorando de entendimento sobre a cooperação entre as instituições de crédito seguro para exportação, diferentes agências para esse fim, isso melhorará o apoio ao ambiente para que se aumente e amplie as oportunidades de comércio entre os nossos países. E também nós reconhecemos o enorme potencial para o BRICS na área dos mercados de seguro e resseguros para com isso ocupar novos espaços. com isso cobrir as nossas possibilidades nesse sentido. Nós também concordamos em explorar ações de cooperação em relação a este assunto conforme refletido na declaração de Fortaleza e do plano de ação que foi desenvolvido. O tema desta cúpula Crescimento Inclusivo Soluções Sustentáveis encontra ressonância nas nossas visões de planejamento dos nossos países individualmente para o ano 2030 que são baseadas também no nosso entendimento compartilhado de que a nossa economia precisa ser mais inclusiva mais dinâmica com os frutos do crescimento compartilhado de forma equitativa. Nós estamos na expectativa de fazer parcerias com os colegas dos países ligados ao BRICS na medida em que nós implementarmos o nosso plano do Banco de Desenvolvimento no nosso país no espírito da parceria do BRICS para o desenvolvimento e para o nosso progresso. Nós também damos as boas-vindas ao bom trabalho feito pelo Conselho Empresarial do BRICS no sentido de promover a cooperação econômica dentro da família BRICS. O Conselho Africano do BRICS que foi proposto pode adicionar uma dimensão a mais no sentido de ampliar o comércio e os investimentos entre os membros do BRICS e dos países e também os países do continente africano. a luz do Africa Now como sendo a África hoje que é uma das regiões de maior crescimento mais rápido crescimento do momento. Existem muitas oportunidades no setor empresarial no âmbito dos países do BRICS e isso deve continuar a ser explorado. e de fato o futuro está cheio de excelentes promessas para essas relações entre empresas business to business no âmbito da família BRICS. prezados colegas prezadas colegas como todos e todas estão conscientes após a reunião que nós sediamos junto aos líderes africanos na última cúpula realizada na África do Sul nós ali recebemos o mandato de continuar a coordenar o desenvolvimento da África nas nossas ações junto ao BRICS. por conseguinte nós somos o ponto de resultados importantes emanados desta cúpula para que cheguem aos nossos líderes continentais como também aos nossos votantes os nossos eleitores em nível interno. Nós também adicionamos que todos nós agilizamos os processos legislativos para ratificar os acordos importantes que foram assinados nesta reunião tão logo seja possível após esta reunião. Meus e minhas colegas meus e minhas amigas nós estamos profundamente preocupados preocupados com a proliferação dos da insegurança e da perda de vidas ocorrida entre os palestinos e os israelenses. Os países do BRICS devem continuar a dar apoio a iniciativas no sentido de fazer com que essas duas partes voltem a soluções a obter ou buscar soluções negociadas e pacíficas a essa crise política. Nós continuamos com a nossa convicção de que essas duas nações e a sua solução as duas nações palestina e israel que possam conviver pacificamente lado a lado essa é a única forma de estabilizar a situação do oriente médio. Senhoras e senhores permitam-me novamente parabenizar o governo brasileiro e o povo brasileiro por sediar a Copa do Mundo da FIFA que foi tão bem sucedida aqui enquanto torneio. O Brasil tem conseguido provar que os países em desenvolvimento do sul podem sediar eventos com características internacionais com muito sucesso. Esperamos que os nossos amigos possam também os nossos companheiros da China da Rússia possam sediar os jogos da Copa do Mundo em 2018. Obrigado a todos e a todas. fará uso da palavra agora a excelentíssima senhora presidenta da República Federativa do Brasil Dilma Rousseff para seu discurso de encerramento. ministro Quero agradecer os chefes de Estado e de governo do BRICS por suas palavras e reiterar que é um enorme prazer recebê-los em Fortaleza. Para mim é motivo de especial satisfação presidir a sexta cúpula do BRICS uma das mais produtivas que tivemos desde a criação desta aliança. tomamos hoje uma decisão histórica com a criação do Banco do BRICS e com o acordo contingente de reservas. Quando iniciamos as negociações relativas a essas instituições poucos acreditaram que se tornariam realidade tão rapidamente. Esse dinamismo dá a dimensão exata do engajamento e empenho em fortalecer nossa parceria e por meio dela dar uma contribuição importante para a reconfiguração do sistema de governança econômica internacional. Queridos amigos, ao enfatizarmos na reunião de hoje os temas da inclusão social e do desenvolvimento sustentável, deixamos clara a nossa prioridade de nossos governos em relação ao combate à pobreza, à redução das desigualdades e à proteção do meio ambiente. Nossos países oferecem nesses campos modelos e alternativas para o mundo em desenvolvimento. Podemos e devemos contribuir intensamente para o debate internacional nesses e em outros temas relevantes. Estamos abertos ao diálogo político e à cooperação econômica com outras regiões. Temos uma agenda importante de reuniões pela frente nos próximos meses, que culminarão com a próxima cúpula dos BRICS na Rússia em 2015. Nesses encontros entre os quais se destacam a cúpula do Javinte, também na Rússia, aliás, na Austrália e a Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, teremos a ocasião de dar seguimento à nossa parceria, fazendo ver ao mundo nossas aspirações e prioridades. Começamos essa jornada já nos próximos dias em Brasília, com a reunião entre os líderes dos BRICS e os chefes de governo e de Estado da América do Sul, assim como foi feito na reunião de Durban com os países africanos. Temos, portanto, muito trabalho pela frente. Senhores chefes de Estado e de governo, eu quero, mais uma vez, reiterar a honra que é para o Brasil assumir a presidência de turno do BRICS. Tenho certeza de que o ciclo que se abre será extremamente virtuoso. Nesse período, caberá ao meu país o privilégio de coordenar o processo de consolidação da nossa parceria, que conta com iniciativas de cooperação em áreas cada vez mais importantes e diversas. O Brasil não medirá esforços para estar à altura deste desafio. antes de terminar, gostaria de dirigir uma palavra de agradecimento especial ao povo e ao governo do Ceará, na pessoa de seu governador Cid Gomes, que não mediu esforços para a realização deste evento e para torná-lo um êxito. Queria também cumprimentar o presidente Zuma de quem eu recebi esta honrosa função de ser a presidente dos BRICS neste turno. Agradeço aos esforços do presidente Zuma e de todo o seu staff da África do Sul no sentido de viabilizar esta reunião. Também queria cumprimentar o presidente Putin, que me sucederá no próximo ano. A todos, muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos